Não tenha medo, acredite em você. É isso mesmo, porque Deus acredita em você. 1 Coríntios 1, 27, a palavra de Deus vai dizer assim, Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Sabem, meus irmãos, há muitos adolescentes, jovens e até adultos, tanto homens quanto mulheres, que procuram viver normalmente, mas se sentem tolhidos pela timidez e pelo medo de relacionar-se, relacionar-se com as pessoas, com o mundo. Muitos julgam que a timidez é um monstro terrível e invencível, e isso não é verdade. Além de existirem tratamentos apropriados, que ajudam a pessoa a vencer a timidez, nós jamais podemos esquecer que o nosso Deus, o Senhor, que nos criou e nos conhece, pode usar as nossas aparentes deficiências, entre aspas, ou dificuldades, para transformá-las em algo positivo para as nossas vidas. Só quando nós temos a consciência de que mesmo sendo fracos, Deus nos faz fortes, como o próprio apóstolo Paulo diz, é que nós conseguimos nos entregar em suas mãos, para que Ele verdadeiramente nos use com força no Seu poder em nós. Sabe, dessa maneira, toda glória será dada somente a Deus. E para Deus, a timidez não é um sinal de derrota e nem um sinal de fracasso. Pelo contrário, Ele nos aceita como nós somos, por causa de Cristo, por causa do amor de Jesus por nós e não a partir das nossas conquistas, das nossas atitudes, dos nossos feitos, nada disso. E olha, Deus chamou muitas pessoas que eram consideradas fracas neste mundo para serem líderes importantes. Ouça só um exemplo, Moisés. Moisés tinha dificuldade para falar em público, mas mesmo assim, o Senhor chamou ele e fez dele um grande profeta. O que eu quero dizer para você hoje, se você é tímido ou tímida, se você tem dificuldades para se relacionar, lembre-se do amor que Cristo tem por você. E Ele já o aceitou. Já te aceitou assim, como você é. Você não precisa provar nada. O Senhor te ama muito. E para Ele, você é uma pessoa única e muito especial. E esta palavra de Deus ao seu coração hoje, precisa frutificar com frutos de paz, de esperança e, acima de tudo, de confiança e coragem no poder de Deus operando aí, na sua vida. Pense sobre isso. Vamos orar? Oh, Senhor, como é bom te servir e como é bom estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, pelo plano perfeito de salvação que há em Cristo Jesus. Obrigado por este amor, Pai. Amor incondicional. Amor que nós não merecemos, mas que o Senhor decidiu, o Senhor escolheu. E que nós possamos receber mesmo com alegria esse amor ágape, Pai, esse amor puro, esse amor sem interesses e esse amor que não pede nada em troca. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Ó, Deus poderoso, e que esse amor, que eu creio, Senhor, que esse amor gera no nosso coração coragem, confiança, esperança, paz. Deus, em nome de Jesus, que esse amor possa mesmo ser transformador na minha vida e na vida dos meus irmãos que recebem esta palavra neste dia. Deus, em nome de Jesus, que eles possam crer, Senhor, que são mesmo amados do Senhor, que são especiais para o Senhor, porque a Tua Palavra garante isso, Deus, que somos preciosos para o Senhor. E por isso, Deus, que esse encorajamento que só mesmo o Teu Espírito pode trazer, tome conta dessas vidas agora em nome do Senhor Jesus, gera nesses corações esperança e paz em tempos tão difíceis, Senhor. Eu oro agradecido no nome poderoso, único e santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.